Eu não sei quais são os seus objetivos ou os seus sonhos para este ano, para o próximo ano ou para toda a sua vida. Porém, de uma coisa eu sei, o quanto que é importante para você sentir pleno ou plena, sentir feliz, sentir realizado ou realizada. Ter a felicidade, o prazer e a alegria na sua vida, nas suas atividades e nos seus relacionamentos. Por isso que é importante, cada vez mais, a gente trabalhar a nossa inteligência emocional. A partir da inteligência emocional, nós conseguimos nos comunicar melhor, nos relacionar melhor, para atingir nossos objetivos, nossos sonhos e ter essa vida plena, uma vida mais leve. A partir de um treinamento, de uma oficina do nosso workshop de inteligência emocional na prática, você vai aprender algumas técnicas, algumas dicas, algumas ferramentas, justamente para identificar cada vez mais as emoções que permeiam o nosso dia a dia, as suas relações, os seus pensamentos e as suas escolhas. Para, através da inteligência, termos mais assertividade nas nossas escolhas e alcançarmos todos os nossos resultados. Então, convido a todos vocês para a nossa oficina de inteligência emocional na prática, que pela primeira vez vai ser um curso híbrido aqui do INAP, tanto presencial como online, aqui na sede do INAP, no Flamengo, no Rio de Janeiro. Nós vamos passar um dia inteiro conversando, trocando experiências e praticando técnicas e ferramentas úteis para aumentarmos ainda mais a nossa inteligência emocional. Vem comigo!